Quem ganhou? Vou correr ainda. Você tola onde? Para como correu, velho. O negócio é para o rio. Montou cinco jogos lá para jogar. Montou cinco jogos para jogar, hein? Vedebando. Para o jogo. Montou outro, montou outro, montou outro. Não quero esse cara. Não sei o que ele quer, não. Só vem o marco. Deixa a pesquisa. Só vem o marco. Só vem o marco. Deixa a pesquisa. A pesquisa vai ter que se empolgar. Correu? Só que se empolgar. Foram a tabela lá e você acabou. O que você falou ainda? O que você falou ainda? Ele tem que parar ainda. Os caras que não vão... Você correu, velho. Você correu três, velho. Não, foi sério. Tem que ter bola. Faz nada. Não aumenta. E entra. Abaixo de três. Seu pata é teu. Deixa eu matar a torcida. Um a mim. Um a mim. Não. 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 É. Não. Não. É. Não. Enche o saco para lá e enche o saco. Enche o saco e enche o saco. Enche o saco e enche o saco. Enche o saco e enche o saco. Enche o saco. Enche o saco e 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 enche o saco e enche o saco. Enche o saco e enche o saco. Enche o saco e enche o saco. Enche o saco e enche o saco e enche o saco. Enche o saco e enche o saco e enche o saco. Enche o saco e enche o saco e enche o saco. que você tá nervoso jogou bem, eu não tenho sorte que você vai tentar cair você tá em dois buss no robôs tem a pressão, jogou bem jogou bem, eu não tenho sorte que você vai dar um subazão tá ali 15, você é ele vai dar 15 aí, Manel não, 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 não é bom risco aí para aí, quanto está a série dois a um para aí, antes de abrir depois de bater tem dinheiro no carro tem tá quebrado, tá não? tá quebrado você não tá nele, tem aí abre a ficha bate aí, bate aí bate aí bate aí, em qualquer lugar o calor do cão, Fábio enfrentar uma onça dessa desse calor não, é eu, tô doido, Bébio não, é eu, tô doido, Bébio é, meu que espaço vai, é, é não, é, não, é é, não, é não, é, não, é não, é o pé, o, 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 o Rogério eu não sei que me faz na sua série eu não sei que me faz na sua série doido o, oi, tem aí tá com oito aí Aperta a porta lá. Aperta a porta lá. Aperta a porta lá. Não, não é? Não quero pegar o que nem. Aperta a minha cara e a minha cara. Entra lá. O que? Você não Barnard do Carco? O que? O que você quer que? O que? Estou burra de carita? Tá justo. O jogo não para Entrando ali para dar putzinha na seta Vai entrar Eu penso assim também Vê que curva assim, eu queria ali e atravessar o ponto Corta o ponto Vai entrar, na hora que ele foi para entrar Ele foi primeiro Acabou aí Acabou aí Não, eu estou pegando Não, eu estou pegando Primeira tirada lá de perto da boca Nela Nela Viu na mesa Viu 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 Se tiver essa categoria que você tem, é válido, senhor. Vai dar para você cair, trouxa, vai. Vai dar para você cair, dá para o pariu. Vamos roubar na cara, cala a mão. Vamos ter ali, meu. Vamos ter ali. Vamos ter ali. Aí, minha filha. Minha linda. Minha linda. Minha linda. Paraíba, assassino? Estou ganhando na cagada, como está errando muito agora, ele roubou muito nessa parada. Até acabar essa inséria do grupo que deu a roupa que teve de perder um pro outro. Olha aí, agora ficou as bolas tudo lá dentro. Bata aí embaixo. Espera aí. Já estou morto, já. O Mariano, não deixa o faca. Desceu, velho. Desceu tudo. Vai até acabar aquela inséria do grupo. Mais ainda? Não tem cinco aqui. Vai. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Abertura Passou! Vai não? É uma brincadeira de mau curso. Passou! 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 Se você tá caindo, tá indo, velho. Se você tá caindo, tá indo, velho. Se você tá caindo, tá indo, velho. Se você tá caindo, 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 velho. Fala, Rolto. Fala, ó. Não, foi de novo. Foi, cara? Falei índio, dois, três. Devagar, não é? Fala, fraca. As câmeras é sua, Fran? A cabela tá a bordo, né? Fala, tá aí mesmo, hein? O teu peito vai rolar, ó. Fala, fala, fala. Olha, olha, rapaz! Olha, rapaz! Meu Paraíba nessa série. Fala, não vou sair, ela. 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 Não vou sair.